RUTH, CAPÍTULO 1 No tempo em que Israel era governado por juízes, houve uma grande fome naquele país. Por isso, um homem de Belém, cidade da região de Judá, foi com sua mulher e os seus dois filhos morar por algum tempo num país chamado Moab. O nome desse homem era Elimelech e o da sua mulher, Noemi. Os dois filhos se chamavam Malon e Quilion. Essa família era de Efrata, um povoado que ficava perto de Belém de Judá. Eles foram para Moab e ficaram morando ali. Algum tempo depois, Elimelech morreu. E Noemi ficou com os dois filhos que casaram com moças moabitas. O nome de uma delas era Orfa e a da outra, RUTH. Quando já fazia quase dez anos que estavam morando ali, Malon e Quilion também morreram. E Noemi ficou só, sem os filhos e sem o marido. Um dia Noemi soube que o Senhor tinha ajudado o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então ela se aprontou para sair de Moab com as suas noras. Elas saíram a fim de voltar para ajudar, mas no caminho Noemi disse às noras. Voltem para casa e fiquem com as suas mães. Que o Senhor seja bom para vocês, assim como vocês foram boas para mim e para os falecidos. O Senhor permita que vocês casem de novo e cada uma tenha o seu lar. Então Noemi se despediu das suas noras com um beijo. Porém elas começaram a chorar alto e disseram... Não, nós não voltaremos. Nós iremos com a senhora e ficaremos com o seu povo. Voltem, meus filhos. Por que querem ir comigo? Vocês acham que eu ainda poderei ter filhos para casarem com vocês? Voltem para casa, porque já estou muito velha para casar de novo. Pois, ainda que eu tivesse esperança de casar outra vez, ou mesmo que casasse esta noite e chegasse a ter filhos, será que vocês iriam esperar até que eles crescessem para vocês casarem com eles? É claro que não, minhas filhas. O Senhor está contra mim. E isso me deixa muito triste. Pois vocês também estão sofrendo. Aí elas começaram a chorar alto outra vez. Então Orpha se despediu da sua sogra com um beijo e voltou para o seu povo. Mas Ruth ficou. Noemi disse... Veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Volte você também para casa com ela. Não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei. E onde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo. E o seu Deus será o meu Deus. Onde a senhora morrer, eu morrerei também. E ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue se qualquer coisa, a não ser a morte, me separar da senhora. Como Noemi viu que Ruth estava mesmo resolvida a ir com ela, não disse mais nada. E elas continuaram a viagem até Belém. Quando chegaram lá, toda a cidade ficou agitada por calcetelas. E as mulheres perguntavam... Essa é a Noemi? Não me chamem de Noemi. Afeliz. Chamem de Mara. Amargurada. Porque o Deus Todo-Poderoso. Me deu muita amargura. Quando saí daqui, eu tinha tudo. Mas o Senhor me fez voltar sem nada. Então, por que me chamar de feliz, se o Deus Todo-Poderoso me fez sofrer e me deu tanta aflição? E foi assim que Noemi voltou de Moab com Ruth e a sua nora Moabeta. Elas chegaram a Belém quando a colheita de cevada estava começando. Música Apoio Música Música RUTE, CAPÍTULO 2 Noemi tinha um parente chamado Boaz que era um homem rico e muito importante ele era da família de Elimelec, marido de Noemi um dia RUTE disse a Noemi deixe que eu vá até as plantações para catar as espigas que ficam caídas no chão talvez algum trabalhador me deixe ir atrás dele catando as espigas que forem caindo vá minha filha então RUTE foi ao campo e andava atrás dos trabalhadores catando as espigas que caíam e por acaso ela entrou numa plantação que era de Boaz um parente de Elimelec nisso Boaz chegou de Belém e disse aos trabalhadores e o senhor esteja com vocês que o senhor abençoe aí Boaz perguntou ao chefe dos trabalhadores quem é aquela moça ali? é a Moabita que veio de Moab com Noemi ela me pediu que deixasse ir atrás dos trabalhadores catando as espigas que fossem caindo e assim ela está trabalhando desde cedo até agora e só parou um pouco para descansar debaixo do abrigo então Boaz disse a RUTE escute minha filha não vá catar espigas em nenhuma outra plantação fique aqui e trabalhe perto das minhas empregadas preste atenção e fique com elas no campo onde vão cortar espigas eu dei ordem aos empregados para não mexerem com você quando ficar com sede beba da água que os empregados tirarem para beber aí RUTE ajoelhou se encostou o rosto no chão e disse o que é que o senhor reparou em mim? e é tão bom para mim que sou estrangeira? eu ouvi falar de tudo o que você fez pela sua sogra desde que seu marido morreu e sei que você deixou o seu pai a sua mãe e a sua pátria e vê viver entre gente que não conhecia que o senhor a recompensa por tudo o que você fez que o senhor o Deus de Israel cuja proteção você veio procurar que dê uma grande recompensa o senhor está sendo muito bom para mim o senhor me dá ânimo falando comigo com tanta bondade pois eu mereço menos do que uma das suas empregadas na hora do almoço Boaz disse a RUTE vem aqui pegue um pedaço de pão e molhe no vinho então ela sentou ao seu lado dos trabalhadores e Boaz lhe deu o cepado a torrada ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou quando RUTE se levantou para ir de novo catar espigas Boaz ordenou aos empregados deixem que ela apanhe espigas até no meio dos feixes e não a aborreçam tirem também algumas espigas dos feixes e deixem cair para que ela possa apanhar e não briguem com ela e assim RUTE catou espigas no canto até de tarde depois debulhou os grãos das espigas que havia apanhado e estes pesaram quase 25 quilos pegou a cevada voltou para a cidade e mostrou a sua sogra o quanto havia catado também lhe deu a comida que tinha sobrado do almoço então noemi perguntou onde é que você foi catar espigas hoje onde foi que você trabalhou que Deus abençoe o homem que se interessou por você aí RUTE contou a noemi que havia atrapalhado na plantação de um homem chamado Boaz e noemi disse que o senhor abençoe Boaz que sempre tem sido bom tanto para os que são vivos como para os que já morreram esse homem era nosso parente chegado e um dos responsáveis por nós além de tudo isso ele disse que eu posso continuar trabalhando com seus empregados até acabar a colheita é bom que você vá com as empregadas dele minha filha pois se fosse trabalhar na plantação de outro homem você poderia ser humilhada assim RUTE trabalhou com os empregados de Boaz e catou espigas até terminar a colheita da cevada e do trigo e continuou morando com a sua sogra RUTE capítulo 3 um dia Noemi disse a RUTE minha filha preciso arranjar um marido para você a fim de que você tenha um lar você lembra que Boaz o homem que a deixou trabalhar com as suas empregadas é um de nossos parentes pois bem esta noite ele vai debulhar a cevada faça o seguinte lave-se põe o perfume e vista o seu melhor vestido depois vá até o lugar onde Boaz está trabalhando mas não deixe saber que você está ali até que ele acabe de comer e te beber quando Boaz for dormir olhe bem onde ele vai se deitar então vá levante a coberta dos pés dele e deite-se ali ele dirá o que você deve fazer vou fazer tudo o que a senhora disse ela foi o lugar onde debulhavam as espigas e fez tudo que a sua sogra havia mandado quando Boaz acabou de comer e de beber ficou um pouco alegre e foi dormir perto de um monte de cevada então Ruth veio de manzinho levantou a coberta dos pés dele e se deitou ali no meio da noite ele acordou de repente sentou-se e ficou muito admirado de encontrar uma mulher deitada perto dos seus pés quem é você? eu sou Ruth a sua empregada o senhor é nosso parente chegado e por isso tenho o dever de me proteger que o senhor a abençoe minha filha você está mostrando maior realidade a família do seu sogro naquilo que está fazendo agora do que naquilo que fez pela sua sogra pois você não foi procurar um homem mais moço fosse rico ou fosse pobre agora minha filha não tenha medo na cidade toda a gente sabe que você é uma mulher direita vou fazer tudo o que me pede de fato sou seu parente chegado e sou responsável por você mas acontece que há um homem que também é seu parente e até mais chegado do que eu fique aqui o resto da noite e de manhã nós veremos se ele quer ser responsável por você se ele quiser muito bem mas se não quiser prometo por Deus o senhor que ficarei com essa responsabilidade agora deite-se e durma de novo então Ruth passou o resto da noite deitada aos pés dele enquanto ainda estava escuro ela se levantou para não ser vista pois Boaz não queria que ninguém soubesse que uma mulher havia ido lá então Boaz disse tire a sua capa e estenda do chão ela estendeu e ele despejou na capa uns 20 quilos de cevada e ajudou a pôr no ombro aí Ruth voltou para a cidade quando ela chegou a casa a sua sogra perguntou como foram as coisas minha filha Ruth contou tudo o que Boaz tinha feito por ela e disse ainda ele também me deu toda esta cevada aí disse não volte para casa sem levar alguma coisa para sua sogra agora minha filha tenha paciência e espere para ver o que vai acontecer pois Boaz não vai descansar enquanto não resolver esse assunto ainda hoje o que vai acontecer Ruth capítulo 4 Boaz foi até a praça que ficava ao lado do portão da cidade e sentou-se ali nesse momento apareceu o parente mais chegado de Elimelec aquele de quem Boaz havia falado e Boaz lhe disse meu amigo vem aqui e sente-se ele foi e sentou-se então Boaz chamou dez pessoas importantes da cidade e disse sentem-se aqui eles se sentaram e Boaz disse ao seu parede Noemi voltou do país de Moab e está querendo vender as terras que eram do nosso parente Elimelec então então eu resolvi conversar com você sobre este assunto agora se você quiser compre essas terras na presença das autoridades do nosso povo e dos homens que estão sentados aqui mas se não quiser diga pois o direito de comprar essas terras é primeiro seu e depois meu é eu compro as terras se você comprar as terras de Noemi também terá de casar com Ruth a viúva moabita para que as terras fiquem com a família do falecido nesse caso não vou usar o meu direito de comprar as terras pois correria o risco de prejudicar a minha própria herança você você o meu direito eu prefiro não fazer isso compre você as terras em seguida tirou a sandália e deu a Boaz antigamente em Israel para fechar um negócio de compra ou troca de propriedades uma pessoa entregava a outra sua sandália aí Boaz disse às autoridades e a todo o povo hoje hoje vocês são testemunhas que eu comprei de Noemi tudo que era de Elimeleque e de Quilhom e de Malon também casarei com Ruth a moabita viúva de Malon para que a propriedade continue com a família do falecido assim o nome de Malon será sempre lembrado no meio deste povo e na sua cidade natal hoje vocês são testemunhas disso sim nós somos testemunhas e as autoridades disseram a Boaz o senhor faça com que essa mulher que veio para o seu lar seja como Raquel e Leia que deram muitos filhos a Jacó tornando-se assim as mães da nação israelita que você seja rico e famoso em Belém e Frata que os filhos que o senhor lhe der neste casamento façam com que a sua família seja como a família de Pérez filho de Judá e de Tamar então Boaz levou Ruth para casa para ser sua mulher eles tiveram relações e o senhor deu a Ruth a benção de ficar grávida e ela deu a luz um filho e as mulheres disseram a Noemi louvado seja o senhor que lhe deu hoje o neto para cuidar de você que esse menino venha ser famoso em Israel que ele seja um consolo para o seu coração e lhe dê segurança na velhice a sua nora a mãe do menino a ama e ela vale para você mais do que sete filhos Noemi pegou o menino no colo e cuidou dele ao vê-lo as mulheres da vizinhança diziam nasceu um filho para Noemi e lhe deram o nome de Obed Obed veio a ser o pai de Gessé que foi o pai do rei Davi os antepassados de Davi desde Pérez são estes Pérez Esrom Rão Aminadab Nazon Salmão Boaz Obed e Gessé